Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente eu estou a trazer o primeiro vídeo de gaming que eu já queria ter trazido há imenso tempo e eu por motivos pessoal, por motivos que quando comprasse o FIFA 20 ia estar a fazer o meu primeiro vídeo de gaming e vou começar então pelo modo carreira e quem é que eu haveria de escolher para começar este modo carreira? Como é óbvio, o Sporting, vou começar a jogar com o Sporting e vamos ver como é que vou lidar com esta equipa, como é que vai correr o modo carreira, vamos ver pessoal, esta é a minha primeira vez portanto, deem-me todo o vosso feedback, digam-me o que é que eu posso melhorar, o que é que eu não posso portanto, já, fiquem aí atentos, fiquem comigo e vamos começar então o modo carreira e levar, nem que seja pela Playstation, o Sporting a ser campeão nacional portanto, para começar, eu não sei porquê, eu tive que, eu quando iniciei o modo carreira, o plantel do Sporting não estava atualizado não sei porquê, não tinha o Bolazi, não tinha o Rezé, ainda tinha o Base Dost e o Diaby, por exemplo portanto, eu tive que manualmente alterar, fazer estas alterações, porque eu já tinha feito as atualizações online mas não estava a dar, não sei porquê, portanto, basicamente este é o plantel já editado e com os jogadores todos desta presente época com o Vieto, por exemplo o José Rodrigues o Rosier o Luís Neto o Rafael Camacho e, para além disso, o Bolazi portanto, o plantel está completamente atualizado e agora, basicamente, vamos começar este modo carreira duas coisas que eu vos queria dizer, inicialmente primeiro, eu não sou uma grande, grande pró de FIFA portanto, para já, e como ainda também me estou a habituar um bocadinho este novo FIFA eu vou jogar no modo profissional para já, vamos começar por aí, no modo profissional se eu depois começar a achar que está a ficar demasiado fácil eu avanço para o modo classe mundial mas para já, vamos começar pelo profissional depois, outra cena que eu queria dizer é vou começar a fazer algumas transferências iniciais eu quero mudar um bocadinho este plantel porque acho que é um plantel bastante fraco para as ambições que eu quero levar o Sporting que é vencer o Campeonato Nacional e chegar o mais longe possível à Liga Europa para além disso, os grupos da Liga Europa estão não estão reais não sei porquê o FIFA não mete os clubes de forma real não sei se vocês sabem fazer isso ou se tem que se fazer manualmente se souberem, digam nos comentários portanto, o meu grupo da Liga Europa não é o grupo atual onde o Sporting está portanto, já vamos só ver aqui as mensagens iniciais isto são aquelas mensagens iniciais venda de camisolas janela de transferências vamos ver aqui os objetivos que a presidência que a direção quer que eu tenha os objetivos gerais é chegar à final da Liga Europa vamos ver, vamos ver depois a outra é chegar às meias finais da Taça de Portugal acho este objetivo bem mais realista e vencer o título da Liga Noz também não é 100% realista mas é o meu objetivo e é isso que eu quero fazer chegar à final da Liga Europa vamos com calma, vamos ver depois, em relação à Academia eu não vou centrar-me muito neste aspecto porque eu também ainda não explorei muito bem portanto, não vou apostar muito ainda na Academia e nesta funcionalidade do FIFA depois, em termos de finanças tem que haver algum lucro, como é óbvio o sucesso nacional é crítico o sucesso continental aqui diz que é baixo mas, pelos vistos, temos que ganhar a Liga Europa estranho alcançar ter um grande alcance da marca Sporting e pronto estes são os objetivos básicos do Sporting pronto continuando isto é um relatório inicial isto também não interessa e vamos começar então eu a primeira coisa que faço é pegar no plantel e começar começar a vender jogadores e pronto estamos aqui na zona central central do plantel do Sporting e vamos começar aqui digamos a arrumar a casa o Sporting tem aproximadamente 24 milhões de euros para fazer transferências portanto vamos ter alguma cautela não podemos trazer grandes jogadores eu também quero que esta série seja o mais realista possível em relação então aos jogadores que eu quero dispensar eu não vou dar muita importância aos guarda-redes portanto o meu guarda-redes vai ser o Renan Ribeiro não vou aqui fazer grandes mudanças depois temos o Diego Sousa e o Luís Maximiano e uma das coisas que eu vou fazer é livrar-me do Viviano e vou listá-lo para transferências portanto eu não vou contar com o Viviano apesar de ele ser o guarda-redes que tem mais rating vou colocá-lo para transferências já está passando agora a laterais esquerdos temos aqui o Lumor não sei porque é que ainda está aqui na equipa estranho mas eu vou colocar também ah, está por empréstimo ok vamos deixar estar temos o Borja a lateral esquerdo e também podemos fazer com a lateral esquerdo o Acunha que aqui deve estar como médio aqui está como extremos ambos sabemos que como está ali extremo esquerdo defesa esquerdo temos o Acunha também como lateral esquerdo eu aqui também não vou fazer grandes mudanças vou manter estes laterais esquerdo acho que o Borja e o Acunha vão servir para os meus propósitos depois Ivanil de Fernandes está ao emprestado não vou fazer nada com ele defesas centrais temos o Ilori temos o Eduardo Quaresma Luís Neto Mateu e Coates bom há aqui um jogador que eu de imediato vou pôr no mercado de transferências que é o Ilori não faz de toda parte das minhas dos meus objetivos e de um dos meus centrais e depois eu não sei se irei buscar alguma defesa central porque é assim temos o Mateu temos o Coates que a partida são os nossos melhores centrais não é bem assim e depois também o Luís Neto é um bom backup e temos também o Luís Quaresma ainda vou pensar para já não sei se irei precisar de alguma defesa central vamos ver laterais direitos temos o Rosier e o Ristowski aqui é que eu acho que o Sporting vai precisar de um lateral direito o Rosier o Rosier como acabou de vir não mas posso colocá-lo também para listagem de transferências interessante eu se calhar manteria o Ristowski e iria contratar um novo lateral direito e manteria vou pôr o Rosier nas transferências acho que ele de todo não faz parte das minhas escolhas depois médios defensivos tenho o Dumbiá o João Palinha está por empréstimo do Braga para já vai ficar eu não vou mexer nos jogadores emprestados e portanto com o médio defensivo só tenho o Dumbiá e acho que aqui é sem dúvida vou precisar de um médio defensivo vou manter o Dumbiá mas vou tentar contratar o médio defensivo portanto para já um médio defensivo e um lateral direito são as minhas prioridades depois médios centros ainda tenho o Miguel Luís tenho o Eduardo que de todo não faz parte dos meus planos portanto eu vou vender o Eduardo nunca gostei dele portanto está na lista de transferências o Endel vou manter o Atália para já também vou manter depois temos o Bruno Fernandes como é vou manter Matheus Oliveira de todo não faz parte dos meus planos o Matheus Pereira está emprestado Acunha Rezé Gonzalo Plata vai ficar Jovano Cabral também Rafael Camacho também Alan Ruiz está emprestado Luís Filipe Vieto e Gelson Dalla Gelson Dalla eu acho que o Gelson Dalla não sei acho que vou pôr nas transferências não vou contar com ele quer dizer não sei não sei vamos ver vamos ver portanto em termos de extremos extremos esquerdos tem o Rezé o Plata Jovano Cabral direito tem o Rafael Camacho o Balazzi também é médio esquerdo não é? exatamente portanto tenho aqui demasiados extremos esquerdos se bem que o Gonzalo Plata também dá pode ir para a direita ok eu acho também em termos de extremos estamos bem servidos para além de que o Vieto também pode jogar a extremo ou então a posição do Bruno Fernandes e sem dúvida acho que nos falta aqui um um ponta de lança um grande ponta de lança porque eu não sei se o Luís Filipe é o jogador certo para tal eu vou pôr o Gelson Dalla à venda e quero ver se se arranja um ponta de lança portanto eu acho basicamente já fiz os meus três targets que é um lateral direito um médio defensivo um trinco e um ponta de lança portanto são estas as minhas prioridades para já também não temos muito dinheiro vamos começar aqui a comprar mil e um jogadores mas já pelo menos estas três posições eu vou querer começar a contratar e pronto pessoal eu agora vou fazer aqui uma uma lista de potenciais jogadores que quero contratar portanto para não vos aborrecer aqui a pesquisar os jogadores vamos então saltar essa parte à frente e vou vos mostrar então a lista de jogadores em que eu estou interessada e pronto pessoal estou de volta e já tenho algumas listas de jogadores potenciais que eu poderei ou não contratar mas agora temos aqui um novo modo do FIFA que é nós podemos conversar diretamente com os jogadores e recebi aqui que o Rosier percebe as razões de o pôr à venda mas está triste portanto ficará triste se tiver que sair eu vou responder precisamos de dinheiro basicamente eu aqui vou tentar ser o mais honesta possível e isto tem muito a ver também com a moral do jogador como é que respondemos mas é assim que eu vou tentar ser em relação ao Eduardo Henrique também fico um bocadinho surpreendido de querer sair eu vou responder exatamente a mesma coisa precisamos de dinheiro e vamos ser séries de melhores jogadores portanto já está e depois temos aqui o nosso capitão saudações mister em nome de toda a equipe eu gostaria de transmitir as nossas calorosas boas-vindas ao Sporting grande Bruno Fernandes pá entusiasmado com o futuro portanto a moral do grande Bruno Fernandes aumentou já e vamos então avançar já vos vou mostrar a lista de transferências a lista de jogadores que eu pretendo ter ok temos aqui uma proposta pelo Gelson Dalla que foi um dos jogadores que eu decidi pôr à venda 4.7 milhões de euros Cagliari é assim não me parece ser uma má proposta de todo portanto é assim eu nunca gosto logo de aceitar as propostas eu tento sempre negociar para tentar puxar um bocadinho mais para cima e é isso que vamos fazer vamos ver quanto é que se podemos espremer um bocadinho mais o dinheiro ok propor nova verba de transferência portanto eles estão a oferecer 4.700 e se chegarem aos 5 milhões não? submeter proposta 5 milhões e cá está pessoal eles aceitaram os 5 milhões portanto valeu a pena fazer este pequeno negócio conseguimos aumentar mais um bocadinho a transferência portanto Gelson Dalla vai ser vendido por 5 milhões à partida se ele aceitar a proposta e temos aqui uma proposta pelo Miguel Luís por empréstimo eu vou rejeitar porque eu conto com o Miguel Luís para esta época vamos avançar vou só mostrar então os jogadores que eu tenho aqui cá está tenho então aqui a lista de transferências dos jogadores que eu tenho algum interesse um deles é a defesa central que vem do Schalke eu tive a fazer um bocadinho de pesquisa para pesquisar aqueles jogadores mais jovens mais baratinhos mas que têm um potencial portanto este jogador Kabak é turco tem 19 anos acho que tem um enorme potencial a defesa central depois como avançado e eu sei que este aqui é um bocadinho se calhar ambicioso mas e também ainda é um jogador muito jovem é o Greenwood sou muito fã deste jogador acho que tem um enorme potencial é de Manchester United gosto muito dele portanto vamos ver e também temos mais aqui um jogador da Premier League para jogar como defesa médio defensivo que é o Declan Rice que é uma grande grande promessa da seleção inglesa joga no West Ham e pronto são estes os meus jogadores para já ainda estão a ser observados e eu quero perceber mais ou menos qual é o valor deles o renting deles portanto vamos avançar no tempo só mais uma coisinha eu decidi não ter aquela cena da pré-época porque eu não é pá acho que isso não curto muito prefiro passar à frente e temos aqui uma proposta do Paris Saint-Germain pelo Viviane 10.5 milhões de euros bem se isto fosse na vida real era espetacular não é? mas pronto hoje em dia o Sporting rescindiu o contrato com Viviane 10.5 milhões vamos voltar a negociar e vamos tentar aqui aumentar um bocadinho a parada eu faço sempre isto pessoal eu tento sempre aumentar eles vão oferecer 10.5 milhões e eu quero propor uma nova verba 11.5 milhões pá o Viviane tem mais 80 de overall Paris Saint-Germain tem muito dinheiro portanto vamos ver se resulta 11.5 milhões e vão mesmo se calhar até podia ter oferecido mais pessoal se calhar até podia ter oferecido mais mas pronto está feito 11.5 milhões pelo Viviane vamos ver como é que corre o Dalo também ainda está ainda não se transferiu e agora temos aqui uma proposta pelo Rodrigo Bataglia 13.5 milhões como eu vos disse pessoal ainda por cima ainda por cima do Porto no way para além de ser um rival eu para já conto com o Bataglia portanto vou rejeitar a proposta e vamos avançar ok temos aqui uma proposta pelo Ristovski 9.8 milhões e eu vou rejeitar porque eu pretendo ficar com o Ristovski eu quero vender o Rosier portanto não quero vender o Ristovski ok parece que já temos o relatório final sobre o Rice e o Greenwood portanto vamos lá ver as transferências que já vou começar a abordar os jogadores vamos ver como é que corre aqui exato Maison Greenwood pronto tem 67 de overall mas eu acho que 1.5 milhões eu acho que ele é mesmo um jogador ah ok o clube adquiriu os jogadores recentemente portanto não se encontra disposto a negociar a sua saída ok Greenwood está fora de questão vou ter que arranjar o de ponta de lança o Rice tem 78 de overall no Notepad dá para contratar ok vamos então abordar primeiro o Rice Declan Rice vamos lá ver como é que corre valor atual 15 milhões pessoal é muito dinheiro não sei se como eu vos disse o Sporting está à volta de 24 milhões vamos tentar primeiro fazer aqui uma troca de jogadores médios vamos tentar trocar com o Eduardo será que eles querem o Eduardo ui eles querem o Eduardo ainda mais 13 13 milhões pessoal 13 milhões pá não sei não sei 13 milhões é muito pessoal mas se nós tivéssemos pagar só o Declan Rice sozinho iam ser pelo menos mais de 20 milhões portanto vamos tentar ainda negociar vamos tentar baixar vamos tentar baixar para os 11 milhões e meio vamos tentar ok tenho muito medo que eles não aceitem esta proposta vamos lá ver olha aceitaram 11 milhões e meio por Declan Rice e vamos vender o Eduardo eu acho que é uma boa contratação pessoal a sério isto é realmente um upgrade Declan Rice é uma das jovens promessas da seleção inglesa e quer dizer agora vamos negociar vamos negociar o salário espero que agora corra bem mas acho que vai ser uma bela troca vamos lá ver como é que corre o salário isto são umas novas imagens do FIFA 20 pelo visto vamos negociar num restaurante vamos lá ver é a cara original do Declan Rice é fixe como é jogador da Premier League ele quer ter como no contrato papel no plantel como importante como é óbvio aceitar aliás ele para mim é mais do que importante portanto até aqui estamos de acordo o problema vai ser no salário ele para já não diz nenhuma duração de contrato vamos dizer 4 anos 4 anos de duração de contrato ok está a correr bem era isso que eles queriam é assim eu não sou muito adepta da cláusula de rescisão portanto eu acho que vou ignorar não sei se ele pretendia cláusula de rescisão mas vou ignorar ok vamos então negociar o salário dado a qualidade do meu cliente acreditamos que ele merece receber 30 mil por semana pretendemos um prémio de assinatura de 170 mil e por golos por 10 golos marcados acho eu 370 mil o Sporting tem de salários 77 mil portanto 30 mil espera aí ele quer um salário de 30 mil mas ele no S-TAM recebe mais 49 mil muito estranho eu acho 30 mil é bom eu vou aceitar eu vou aceitar as propostas portanto está feito pessoal está feita a nossa primeira contratação Declan Rice foi um bocadinho caro mas eu acho que vai valer a pena pessoal é um grande grande jogador vocês vão ver que sim portanto está feita a contratação e vamos ver aqui ele agora no plantel e já não teremos o Eduardo como é óbvio ora bem onde é que tu estás estás aqui Declan Rice 78 overall e como é óbvio pessoal como é óbvio de um BA perder esta titularidade Declan Rice welcome to the club deixa só ver aqui quanto é que temos de como é que estamos de finanças ora bem como é que estamos de finanças temos 9 milhões disponíveis ainda e temos mais de 70 mil de salários acho que podemos fazer aqui um pequeno ajuste vamos pôr assim 10 milhões com 52 mil portanto ainda temos aqui 10 milhões ainda com algumas receitas vamos ter dos jogadores que vamos vender portanto vou procurar por um outro avançado visto que o Greenwood não vai ser possível e já vos comunico alguma coisa e pronto pessoal estou de volta e já tenho mais uns ponta-de-lanças referenciados mas antes de mais vamos ver só aqui as mensagens temos uma proposta pelo Matheus Oliveira 5.7 milhões not bad de quem PSV mas pronto vamos negociar vamos ver se conseguimos subir a parada mais uma vez vamos então propor uma nova verba 6 milhões não 6 milhões e 500 6 milhões e 500 não pode oferecer mais do que 5.9 eu sou mesmo nisto pessoal eu sou muito mesquinha vamos para os 6 milhões isto já podem oferecer claro que podem só podíamos chegar aos 5.9 mas chegaram aos 6 está vendido pessoal está vendido vamos ver vamos ver como é que corre vamos voltar para trás portanto chauzinho costumo apagar os e-mails já tenho um relatório daquela defesa já vamos ver gel sandala vendido dos 5 milhões recebemos apenas 3.7 não é muito mas pronto do Viviano dos 11 de maio recebemos 8.5 já não é mal portanto já estamos aqui a equilibrar as nossas finanças precisamos de bom dinheirinho para um bom ponta de lança e já eu vou-vos mostrar agora os jogadores que eu tenho referenciados como pontas de lança e que vão poder ajudar o suporting Mateus Oliveira foi vendido nice recebemos 4.4 milhões ups o que é que temos aqui bem temos imensos clubes interessados no batalha ok antes de voltarmos aqui vamos então vou-vos mostrar então os jogadores que eu tenho referenciados que agora vi uma cena que não gostei um dos jogadores que eu tenho referenciado aqui é Moise Keane é um grande grande jogador mas eu acho que não dá para o abordar porque ele chegou recentemente ao Everton se não me engano mas pronto tenho aqui o Moise Keane acho que seria uma excelente adição depois tenho aqui um jogador que vem do Inter de Milão Andrea Pinamonte não o conheço mas é um jovem promessa ainda não acabou de ser observado só ainda apenas o Moise Keane depois tenho aqui o Ian Hurtado que é da Venezuela também tem 19 anos também parece ser um bom jovem promessa e depois tenho aqui este jogador 20 anos Daniel Malen que já ouvi falar muito muito bem dele e foi um dos jogadores que acabou por destruir o Sporting na Liga Europa e eu gostava muito de o contratar eu acho que era uma excelente excelente adição ele deve ser um bocadinho caro e naquele e-mail que eu depois passei à frente já há uma proposta de um outro clube acho que é do Paris Saint-Germain neste jogador acho que ofereceram 16 milhões de euros e portanto eu gostava muito esta era a minha primeira opção portanto vamos lá negociar portanto se o Paris Saint-Germain deu 16 eu vou dar os 17 milhões e aí do PSV rejeita esta proposta vamos lá ver então vamos diretamente oferecer uma proposta vamos então chegar aos 17 milhões vamos lá submeter e não estou à espera que ai estava-se mesmo a ver portanto agora querem 19.400 milhões vamos negociar vamos fazer uma nova proposta pronto 18 e meio 18 e meio vamos lá vamos lá aceitaram e portanto à partida até vamos estar na frente porque estamos a oferecer mais que o Paris Saint-Germain a não ser que o Paris Saint-Germain dê mais de salário vamos ver vamos ver então papel no plantel importante como é óbvio para mim até é crucial se concordares em aceitar o Sporting vais ser o nosso ponto de lança principal como é óbvio a duração do plantel vamos nos manter nos 4 anos ok está a correr bem vamos continuar querem uma cláusula de rescisão de 35.200 milhões de euros por acaso não concordo com isto pessoal por acaso não concordo com isto porque este jogador vai valer muito no futuro e esta cláusula de rescisão é muito pouco vamos tentar aqui negociar para 50 milhões 50 milhões vamos ver não eles querem mesmo os 35.200 milhões eu quero mesmo muito este jogador eu quero mesmo muito este jogador vou aceitar vou aceitar pessoal espero que espero que não o tenhamos que vender vamos ver então quanto é que eles querem de salário e vamos oferecer 25.000 25.000 de salário eu tenho medo do Paris Saint-Germain pessoal prémio de assinatura 500.000 será razoável vamos ver ok aceitaram está feito pessoal está contratado este grande grande jogador estou mesmo muito contente acho que foi um excelente negócio é assim como é óbvio o Sporting não tem dinheiro para contratar um jogador por 19 milhões de euros esta transferência acaba por ser um bocadinho irrealista mas mas pronto eu também quero tornar este career mode um bocadinho interessante e portanto eu acho que foi uma boa compra portanto o lixo flip desculpa mas vai ficar no banco e vamos apostar em por acaso tem o mesmo overall mas comparem só velocidade 54 Mylantin 91 pronto eu acho que foi uma boa contratação e agora falta o tal defesa central que eu tinha dito eu não sei se não sei se valerá a pena contratar eu acho que estamos bem servidos com estes dois temos ainda o Luís Neto Eduardo Quaresma eu acho que para já eu acho que estavam assim pessoal eu acho que em termos de transferências eu acho que estavam assim eu não sei que recebemos assim uma transferência gigante para algum jogador mas eu acho que estavam assim no geral se calhar não preciso mais nada ui Manchester City demonstrou interesse em contratar Bruno Fernandes por uma verba de 59 milhões pessoal 59 milhões isto é muito dinheiro pessoal muito 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 dinheiro eu por um lado eu queria jogar com o Bruno Fernandes esta época mas por outro lado não sei se desse para fazer assim uma troca por um grande jogador do Manchester City isso é que era pessoal tipo um Bernard Silva um Kevin De Bruyne não sei não sei vamos cá ver está o relatório não interessa ok também não interessa vamos aqui ver vamos aqui vamos aqui negociar só assim naquela pessoal não dá para fazer troca de jogadores não é pois não dá pois a minha ideia era até fazer aqui uma troca mas pronto já que estamos aqui ou dá para sair não também não consigo sair vamos propor aqui uma cena irrisória 100 milhões que eu sei que o City não vai lá pronto 100 milhões e vendíamos o Bruno Fernandes como é óbvio não eu pensava que dava para fazer haver a possibilidade de trocar o jogador mas pelo visto não há portanto não eu não tenciono vender para já o Bruno Fernandes quero pelo menos jogar com ele uma época isso está mesmo fora de questão e vamos avançar pessoal e pronto pessoal já estamos aqui no mês de agosto e vamos iniciar vai-se iniciar o primeiro jogo do Sporting isto é uma cena nova do FIFA agora há conferências de imprensa de antevisão do jogo e no final portanto eu como quero experimentar vou comparecer eu não vou fazer isto em todos os jogos porque acaba por ser um bocadinho aborrecido mas por ser a primeira vez vamos lá ver então conferência de imprensa liga-nos Marítimo Sporting vai ser o nosso primeiro jogo como estão a correr os preparativos para a sua estreia portanto os jogadores devem concentrar-se na vitória temos muita qualidade neste plantel trabalhamos arduamente todos os dias eu vou responder isto trabalhamos arduamente todos os dias é isso que tem que ser a garra do Sporting trabalhar arduamente todos os dias e agora a grande pergunta estará o título ao alcance esta época apontamos para a vitória em tudo temos o talento necessário para conseguir todos os jogadores estão empenhados eu acho que eu gostava de responder isto apontamos para a vitória em tudo e se calhar era a resposta mais provável mas eu quero começar devagarinho portanto eu acho que vou responder temos os jogadores empenhados e os jogadores estão empenhados para conseguir os melhores resultados possíveis depois a transferência do Rice o S&M destaca-se como uma das pescinchas do ano concordo o que espera da sua estreia contra o Marítimo ele vai provar que é a pessoa certa ele vai ser bom para a equipa para levar algum tempo para adaptar-se ele vai provar que é literalmente a pessoa certa para a nossa posição de trinco não tenho dúvidas e pronto e está feita a conferência de imprensa pessoal é engraçado assim para ter algum modo de comunicar é engraçado e temos só aqui uma mensagem e temos uma lesão pelos vistos coates lesionado por 10 dias sem stress temos temos outras pessoas para lugar de coates portanto pessoal vamos só pôr aqui o 11 que eu acho que vai ser o 11 inicial e pronto pessoal esta aqui é a minha equipa pré-definida do Sporting mas há uma cena que eu costumo fazer e faço sempre nos meus modos carreiras que é ter uma equipa A e uma equipa B portanto esta é a minha equipa principal e eu acabei de formar a minha equipa B que são para aqueles jogos mais fáceis para a taça da Liga em que eu queira poupar certos jogadores portanto esta aqui é a minha equipa B que eu até considero bastante competitiva e razoável com o Luís Filipe à frente depois temos o Camacho nas alas o Jovano Cabral o Miguel Luís o Vieto e o Bataglia depois tenho o Acunha a defesa esquerdo o Eduardo Quaresma o Luís Neto o Rosier que a partida vou contratar o lateral direito e o Luís Maximiano na baliza portanto acho que estão aqui duas equipas bastante interessantes e acho que vou terminar que já está bastante longo o episódio de hoje pessoal este primeiro episódio ia ser sempre assim um bocadinho mais não tão excitante porque ia estar mais a ver as contratações a vender jogadores mesmo assim ainda não terminei portanto se vocês gostaram desta série fiquem para ver porque no próximo jogo vou então vai ser a primeira coisa que vou fazer vou jogar contra o Marítimo vai ser o primeiro jogo da Liga Noz portanto fiquem aí para o próximo episódio e para além desse jogo vou ainda contratar mais um lateral direito aliás deixem nos comentários assim laterais direitos vocês acham que se enquadrem ao Sporting em termos financeiros em termos de overall essas coisas todas quem achem que eu deveria contratar e pronto é isso pessoal à partida não sei se ainda farem mais um ou outro ajuste à equipa mas para já para já é isto e pronto espero que tenham gostado do episódio se gostarem deixem like e espero que me deem muita muita força neste vídeo porque foi realmente a minha primeira vez a fazer um vídeo de gaming eu espero que tenha corrido razoavelmente bem se calhar vão ver aqui algumas coisas a melhorar deixem também nos comentários aquilo que eu posso melhorar eu quero muito ouvir o vosso feedback e pronto vemos no próximo vídeo subscrevam ao canal mais uma vez deixem like e sigam-me nas minhas redes sociais essas coisas todas que vocês já sabem e pronto vemos no próximo vídeo peace